Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área. Hoje eu vim trazer um teste pra vocês aí de Devil May Cry Special Edition ou da Intel HD gráfico, juntamente com a configuração que tá na descrição do vídeo, pra alguém tiver alguma dúvida e bora lá gente. Configuração gente, coloquei na noção padrão nossa dos testes. Configuração com tudo no mínimo. Rodou gente, com tudo no máximo na média de 25 FPS, 20 às vezes. E nessa qualidade rodou acima dos 40. Então, como a gente vai fazer o teste aí, vou deixar nessa qualidade aqui, pra gente tá fazendo o teste aí, beleza? Vocês podem ver lá, tá 45, 46 e fica bem jogável assim, entendeu? Esse jogo aí deve pegar a Intel HD aí da série... da série 3000, 4000 e em diante. Deve rodar esse jogo de boa, pelo menos com uns 4GB de RAM aí. E aí com processador de 2.4 GB mais ou menos, com um i3, um i5. Deve rodar esse jogo tranquilão aí, como vocês podem ver aí no teste benchmark. Vou deixar rodando aqui, pra ver até onde que vai, né? Tá com DirectX 10. Vocês podem ver, olha lá, meu modelo, processador 4130, 3.4 GHz, Intel HD gráfico 4400. Fica bem jogável, é um jogo muito bom, gente, muito foda. Recomendo aí, ó, fica um jogo... Fica um jogo recomendado pra quem tem um PC ou um notebook mais modesto, vai conseguir rodar esse jogo aí, entendeu? Pra quem tem a confuração abaixo disso que eu comentei, é só diminuir a resolução, colocar em 800x600, o 1.024768, que vai rodar o jogo também. E aí Bom, galera, já deu pra vocês terem uma noção aí, como que vai rodar na Intel HD gráfico aí, né? E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça aquele like aí, favoritar o vídeo. E se gostar do meu trabalho, se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais... Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.